Fiquei muito feliz porque nós não preparamos para um jogo treino, é um treinamento. Então nós demos sequências ainda em todos os exercícios que estavam sendo fortes, porque é uma pré-temporada, e o jogo é uma continuidade dos treinamentos. Então eu só queria contra uma equipe diferente da nossa, para que a gente pudesse avaliar, para ver cada um individualmente como ele se encontra. Então por isso que nós fizemos só 45 minutos de cada lado. Então jogou todos os atletas, tiveram a oportunidade, e nos primeiros 45 minutos, que é uma equipe que a gente acredita que está evoluindo e que hoje são os titulares, a avaliação eu saí muito satisfeito. Nós tivemos as condições totais de todos os atletas, principalmente na parte física, de uma manutenção durante todos os 45 minutos. Nós precisamos de um zagueiro, porque o Alisson Brand infelizmente vai ter que fazer uma cirurgia, então deve vir mais um zagueiro, e quem sabe um outro zagueiro, uma aposta, que venha também para que a gente tenha cinco zagueiros. O Daniel Costa é uma peça importante, porque é um meia armador, é um meia que chega, tem experiência, muito bom jogador, e com a chegada dele eu acredito que agora no setor de meio campo de criação nós estamos bem. Deve chegar um centroavante, um número 9, que nós também acreditamos aí que logo a torcida vai ficar muito satisfeita. Nós temos mais dois já programados, no dia 21, e depois, se eu não me engano, 28, contra o Campinense. Então já é um adversário do mesmo nível, já é uma equipe profissional, e eu acredito que até lá, sim, todos os atletas já vão estar no nível satisfatório na parte física. Esse do dia 21 é contra quem? Já tem definido? É contra o Campinense. Contra o Campinense aqui? Vai ser aqui o primeiro jogo, e o segundo vai ser lá em Campina Grande. O senhor, e aí, em relação ao campeonato, o que o senhor está esperando? É se iniciando a pré-temporada, começamos bem antecipado, né? Temos aí 30 e poucos dias de trabalho, e já no dia 5 o senhor faz a sua estreia. O que o senhor está esperando esse campeão? O América é o atual campeão, né? Então a gente espera que a gente consiga ser bicampeão. Então nós tivemos um planejamento de uma pré-temporada não antecipada, eu acho que no nível. Precisa ter os dias de preparação, de entrosamento, é uma equipe nova, é uma equipe totalmente reformulada. Então você precisa ter o tempo hábil para uma preparação e justamente entrosamento. É um campeonato mais cedo que inicia, acho que aqui no Potiguar, todos os campeonatos é dia 16, é dia 20. E aqui no dia 5 de janeiro, recém saindo do Queiro ou Não Queiro, é uma tradição de Réveillon, de Natal, são as festas de final de ano. Então a gente tem que se preparar para isso. Então eu acredito que no início de uma competição, até pegar o nível de comprometimento e principalmente de competitividade, vai a alguns jogos. Não vai ser nos primeiros jogos que talvez a equipe já vai deslanchar, não. Mas da maneira que está o treinamento, da maneira que nós estamos conhecendo o pessoal, eu estou muito confiante que o bicampeonato vai vir. O senhor finalizou duas equipes, uma do primeiro tempo e outra do segundo tempo. Qual a do seu último mais? Do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo dá uma avaliação melhor, a equipe da seleção do Panamirim, nós sabíamos que no segundo tempo ia desgastar fisicamente, né? E a do segundo tempo, a grande maioria nossa é base, né? A do segundo tempo, os meninos da base, então são meninos que estão aproveitando aí para poder ter uma oportunidade e pegar a experiência. Ah, bom, professor. E o recado para você? O recado é que confie, esteja participando junto, confie na diretoria que está dando todo o suporte necessário e todos os atletas estão entregando totalmente aos treinamentos. Então acho que quem ganha com isso é o América, o torcedor vai ficar muito satisfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.